Olá, bom dia, amigos, bom dia, amigas, a paz do seu Jesus, mais uma vez aqui para falarmos da Palavra de Deus. Hoje, meu bom dia especial, vai para o Fábio. O Fábio diz que todo dia me assiste. Vamos lá ver. Fábio, está me assistindo agora, daqui a pouco. Sejam bem-vindos todos, não importa quem assista ou quem não assista. O que importa é que a Palavra de Deus seja anunciada. Muitas vezes nós somos provados, nós somos desafiados a pregar a Palavra. Nós somos chocados com algumas razões humanas, mas isso eu não me preocupo muito com o choque da razão humana. Eu não me preocupo muito com A ou com B. A gente tem que preocupar em pregar a Palavra do Senhor. Às vezes a gente, no trabalho, no dia a dia, somos desafiados a algumas coisas, mas o que importa é que a nossa vida seja pautada nas mãos do Senhor. E se nós estamos sendo confrontados, se nós estamos sendo desafiados, é porque nós estamos marcando território, nós estamos marcando a diferença. Se você passa desapercebido, se as pessoas não sabem se você é cristão ou não, se as pessoas quando encontram com você depois de 10, 20 anos ou mesmo ano que você é cristão, afinal você é cristão, é porque você não está marcando a diferença. E é importante que nós marquemos a diferença na vida das pessoas. Logicamente, nós não conseguimos marcar a diferença na vida de todas as pessoas, que seria bom, maravilhoso, mas não conseguimos. Mas que eu possa, através do Espírito Santo, se eu usando a minha vida, eu posso marcar a diferença na sua vida. Eu posso marcar pelo bem, para te ajudar, para que te dê uma palavra de conforto, como o Paulo aqui escreve nessa carta aos romanos. Vamos iniciar hoje as cartas de Paulo. E a primeira carta de Paulo, nós já vimos hoje os evangelhos, vimos os atos dos apóstolos, fala bastante da trajetória de Paulo, mas fala de todos os apóstolos, o início da igreja primitiva, a primeira vez que somos chamados de cristão. E agora Paulo, depois de passar tantas lutas, de visitar e plantar muitas igrejas, ele começa a escrever, escrever cartas a essas igrejas. O prisioneiro de Cristo, muitas vezes, ele não estava preso em cadeias, mas tinha que ficar naquela cidade. Ou até o Espírito Santo não permitia que Paulo fosse para livrar Paulo, porque o Senhor tinha uma obra para fazer através da vida de Paulo. Então, essa carta aos romanos, Paulo está escrevendo, eu quero ter com vocês, mas eu fui impedido de ir. Ele não fala por que foi impedido, mas ele diz que foi impedido. Então, essa é uma das primeiras cartas que Paulo escreve à igreja de Roma, aos irmãos que estavam ali em Roma. Sabemos que Paulo foi muitas vezes irmão, ele era um cidadão romano, e ele tinha familiares até ali naquela igreja, provavelmente. Então, Paulo escreve aqui, ele apresenta Jesus. É aquilo que eu falei, todos os caminhos vão dar a Roma, e toda palavra, todo versículo vão dar ao Senhor Jesus. Todo texto, desde Gênesis, Apocalipse, que você apanhar, vão dar ao Senhor Jesus. Então, Paulo começa apresentando de quem ele era servo. Ele não era servo da sociedade, do rei Agripo, de Efe, de A, B, C, não. Paulo se apresenta como servo, né? Paulo, servo, né? Você vê que quando lá, quando Paulo, Saulo, no caminho de Damasco, quando Saulo é defontado, né? Quando Jesus, bem-vinda minha amiga Neite, que Deus te abençoe, minha querida. Já tinha saudade de você. Então, Paulo, quando ele era ali, quando Jesus disse para Paulo, 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 porque você me persegue, ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora, aqui já mudou, Paulo transformado, né? Atenção, que não foi trocado o nome de Paulo, muitas vezes eu mesma já errei falando que foi trocado o nome de Paulo. Isso são traduções, Paulo e Saulo, é o mesmo nome, vai dar tradução. São, como Peter, em inglês, né? Então, Paulo, ele se identifica, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então, ele tem aquele chamado, ele se identifica, eu sou servo. Quem pode dizer sim? Eu sou servo. Tem que ter ousadinha, né? Tem que ter ousadinha. Qual foi prometido por ele de Antemão? Por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Paulo, ele mostra aqui que ele estava dentro do plano profético. Ele não foi escolhido só porque estava ali andando na estrada, perdi. Não! Ele foi escolhido pelo Senhor. Perseguidor passa a ser perseguido, né? Ele apresenta Jesus. Quem foi Jesus? Foi aquele que vocês viram lá no Velho Testamento, que o Senhor, que profetizou que ele viria. Esse Jesus, filho de Davi, como humano, né? Como a sua genealogia humana. Ele foi filho de Davi. Então, ele se apresentou como servo, que ele estava dentro dessa promessa. Mas que ele servisse Jesus, que já tinha sido prometido lá no Velho Testamento. Que da genealogia de Davi, o Senhor levantaria um rei, um rei eterno. Então, ele está ali se identificando e identificando a pessoa do Senhor Jesus. Estou falando que, como humano, que Jesus veio à terra como humano, ele pertencia à genealogia de Jesus. Agora, como rei, como salvador, ele pertencia à genealogia de Deus, Pai, Espírito Santo. Que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado de Deus com poder. Pela sua ressurreição de Deus vosso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para a sécula. Ele diz assim, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa dele, por causa deste nome, graça e paz seja com todos vocês aí de Roma. E Paulo aqui descreve, a partir do verso 8, que ele desejava muito ir ter com os irmãos em Roma. Antes de tudo, eu sou grato. Você vê que Paulo sempre dá graças a Deus. Paulo glorifica o Senhor. Paulo honra o Senhor pela vida da igreja. Pela sua vida estar no trabalho de Deus. Então, ele fala assim, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Eu agradeço a Deus pela igreja que o Senhor me deu. Eu agradeço a Deus pelas vidas que o Senhor me deu. Às vezes, por um pastor, um missionário, um líder, agradecer a Deus. A gente tem que orar tanto pela nossa igreja, que às vezes a igreja dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas a gente tem que dar graças a Deus pelas vidas que o Senhor tem acrescentado, o número de pessoas que o Senhor tem salvado. A oportunidade nós temos, né? Eu dou graças a Deus pela minha igreja, dou graças a Deus pela internet, por eu poder comprar um telemóvel, não muito bom, mas que eu consiga transmitir a palavra do Senhor, né? E o Paulo ali fala assim, eu dou graças a Deus pela igreja, eu dou graças a Deus a quem sirvo de todo o coração, pelas vidas, pela oportunidade de pregarmos, né? E eu anseio, eu tô sempre orando por vocês, eu anseio ter com vocês qualquer hora, mas eu estou sendo impedido. Aqui nesse trecho, talvez mais à frente nós vamos ver por que ele foi impedido, mas é que ele diz assim, eu estou sendo impedido de ter com vocês, aqui não fala se é sobre a autoridade humana, se é sobre a autoridade espiritual, muitos dizem assim, não, não vai, espera mais um dia, espera mais um ano, e assim, Paulo, você pautava de acordo com a palavra de Deus, né? E no verso 10 e 11, Paulo fala assim, olha, eu anseio vê-los, eu anseio estar com vocês, pra partilhar com vocês alguma revelação, algum dono espiritual, pra partilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e quero saber de vocês o que Deus tem feito aí na igreja de vocês, o que Deus tem feito com vocês, né? E Paulo justifica e pede, né, como pediu-se desculpa e perdão aos irmãos por não estar indo ter com eles, porque tá sendo sempre, e ele tá falando, eu sou devedor tanto a gregos quanto a vocês, né? Como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, Paulo ali se pede perdão, olha, eu sou devedor, porque eu prometo que vou, mas não estou indo, né? Às vezes, é tipo aqueles pregadores, né? Paulo pregava muito, né? Então, eu, coisa que me dá uma giriza, é quando um pregador, seja um padre, passou qualquer padre, não que ele já tenha cartilha estudada, né? Mas os pastores, graças a Deus por isso, já estou terminando! E ele prega mais duas, olha, quando algum pastor fala que tá terminando, uau! Aí é complicado, né? Mas eu quase nunca falo, já estou terminando, quando eu falo só terminando, porque eu vou falar mais um minuto, dois, e vamos terminar! E nas lives, claro, eu gosto de pregar e partilhar, não tô pregando, estou partilhando a Palavra de Deus, 15 minutos, e aqui, ó, eu amo esse versículo, esse versículo é a base da minha vida! No verso 15, eu vou ler aqui pra vocês na íntegra, ó, 15, 16 e 17, assim, Por isso estou disposta a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu, esse versículo, não me envergonhe do Evangelho, é a base. Você não pode se envergonhar de quem você é, desde que você esteja pautado dentro do ensinamento da Palavra de Deus. Então, é muito importante, irmãos, você que está me ouvindo, você que está aí pelejando para se ver o Senhor, e às vezes tem vergonha de quem você é, às vezes você diz, mas eu vou falar que eu sou crente, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda faço isso, eu queiro, eu queiro. A Palavra de Deus diz assim, vem como está. E você precisa arrepender, você precisa pautar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. não é que você vai viver, eu vou viver fumando, bebendo, prostituindo, fazendo tudo, a vida toda. Não, eu preciso ser liberto. Eu não posso ser escravo. Então, você tem que ter autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou cristão. Eu falo muito, quem abrir meu Facebook vai ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que vão, ah, qual que é o seu Facebook? É isso, mas quem abrir meu Facebook vai me ouvir falar de Jesus. Seja nas lives, seja em algum testemunho, em alguma frase. Mas eu não me envergonho. Eu não quero saber. Eu não quero saber, porque o Deus que eu sinto é mais poderoso de qualquer coisa. Então, é essa mensagem que Paulo transmite ali à Igreja de Roma. E ele transmissou o seu dever, porque eu falo muitas vezes, eu preciso chegar a todos, eu não consigo chegar a todos. Ainda mais naquele tempo, né, que andava de camelo a pé. Então, eu não consigo, não havia internet naquela altura. Eu não consigo chegar a todos, mas ainda vou chegar. Mas mesmo que eu não consiga chegar, o Espírito Santo de Deus vai levar até vocês essa carta. E vocês vão se inteirar daquilo que eu estou vivendo. E Paulo, nas suas cartas, ele começa a contar o seu testemunho de vida. Ele começa a dizer de tudo aquilo que Deus faz. Então, olha aqui na ira de Deus contra o pecado. A partir do verso 18 até o final, nós não vamos ler, mas vamos falar um pouquinho. Fala deste Deus que se ira contra o pecado. Ah, mas Deus não ira. Deus se entristece. A ira aqui está falando de tristeza. De ver o homem pecador, mulheres com mulheres, homem com homem. Se entregando a vício, se entregando a prostituição. E há tantos pecados aqui que Paulo relata nessa carta. Talvez o Espírito Santo de Deus tenha revelado essa palavra. Porque talvez a igreja naquele momento, como estava longe do seu pastor, tinha ali alguns obreiros, mas precisava de uma palavra de um pastor. Precisava de, acorda, vocês estão levando a vida como vocês querem. E a vida não pode ser levada como vocês querem. A nossa vida precisa ser pautada. Eu posso, eu tenho um livre hábito para fazer o que eu quero, mas nem todas as coisas me convêm. Então, eu preciso, sou livre, mas eu preciso ser prisioneiro de Cristo. Eu preciso estar com a minha vida pautada diante do Senhor. Porque o que vale a minha vida nessa terra se eu não estiver na direção de Deus? É fácil, irmãos? Não é. Não é. Por isso que é muito importante esse versículo. Eu não me envergonho do Evangelho. Aqui Paulo diz que ele queria que essa carta, que todas as nações pudessem ouvir a palavra de Deus. E que todas as nações pudessem render-se aos pés do Senhor. E ele termina a carta falando sobre os insensatos, os aleais, os sem amor pela família, os implacáveis. Todos aqueles que praticam iluminações, idolatria. Fala sobre a idolatria que transformou a imagem de Deus numa escultura humana. Então, Paulo ali começa a castigar, né? Porque eu precisava de uma palavra assim. Muitas vezes eu e você precisamos de uma palavra que nos puxe a orelha, que nos chama a atenção. Onde eu estou? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Tudo que eu construí eu estou jogando no lixo. Então, eu preciso acordar, irmãos. Para a realidade dessa vida, eu preciso acordar para tudo aquilo que Deus tem. Qual o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Não esqueça, você é impressão digital de Deus. E Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. É difícil? É. Mas não é impossível. E Deus não quer a gente assim, não, não. Deus nos quer assim. Dados, dados. Deus te ama. Deus ama a mim, ama você. Ele quer unidos em amor, amém? Que essa palavra vá de enquanto a sua vida. Ora, Senhor, quiser oração, escreve aí uma mensagem privada. Estaremos orando por você, por sua família, pela sua casa, amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fala conosco. Nos dê a Seu graça e paz. Abençoe o nosso trabalho, as nossas vidas. Repreende as enfermidades, aquelas pessoas que estão nos leitos. A Dona Marli, especialmente. Cura aquela enfermidade, abençoe aquela família, abençoe aquela criança que está no hospital. Abençoe todos nós, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Até amanhã com o capítulo 2.